Dentro ali é, Júnior Barrocão do jeito que ele gosta, bateu! GOOOOOOOL! Sabe de quem? Júnior Barrocão, camisa 9, ele não perdona, cabra! Grande golaço aí de Júnior Barrocão, terceira detetiva, na quarta ele não perdoou, meteu lá nos barbantes aqui no estádio, quando são, Palmeiras 1, arrancará 0. Agora o bicho vai pegar! Bateu o bicho, bateu direooooooor! GOOOOOOOL! É de placa! Um golaço, camisa 6, lateral da equipe do Palmeiras, Nichols acaba de fazer aqui no estádio, cadê o seu cabra? Bateu para a esquerda, segurou, Júnior, bateu! GOOOOOOOL! Llegou, ligou, GOOOOOOOL! 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 É da fera! Júnior Barrocão da pequena parecaba! Fatal! Júnior Barrocão, embargando seu segundo walk-in no estádio, vai desceu, ele não perdoa! Chegou a iniciativa! Júnior Barrocão, embargando seu segundo walk-in no estádio, vai desceu, vai desceu, vai desceu, vai desceu, vai desceu, vai desceu! Júnior Barrocão!